Fala galera, tudo bem com vocês? Família, pedindo de vocês aí, resolvi trazer o dia a dia do meu caboclo, vocês me pediram muito lá no Instagram, então resolvi trazer família. Mas chega de enrolação e já acompanha o videozão aí. Então galera, como vocês já sabem aí, a gente vai começar na parte da limpeza. Mas antes família, deixa eu mostrar pra vocês aí como ele tá família, pois ele tá muito lindo galera, não tem pena falhada de jeito nenhum. Olha como tá a plumagem dele aí. Então galera, vamos começar aqui ó, tirando o coxinho, essa ração aqui eu vou trocar, já tem um certo tempinho que ela tá aqui na gaiola. Vamos tirar o forro também, pois é ele que a gente vai lavar e higienizar. Pronto galera, tirei aqui ó, a gente vai botar aqui, deixar aqui na pia pra gente estar lavando. Vamos tirar também o bebedor galera, vou trocar essa aguazinha dele aqui, a água do bebedor família, dos meus pássaros, todos eles, não deixo passar mais do que um dia galera, eu troco. Então galera, já tirei tudo aí da gaiolinha dele, tudo que a gente vai lavar e repor tá aqui família. A gente vai começar agora por os bebedores e a banheirinha família, vou estar lavando tudo aqui, pra gente poder botar de volta tudo limpinho. Então galera, vamos começar lavando aqui o bebedor e a banheirinha de água, vou colocar a banheirinha de água, pois tá a meio dia família. E eu gosto de colocar pela parte da manhã, no banho de sol da manhã e a meio dia. Então vamos começar aqui ó, eu gosto de utilizar um detergentezinho neutro, quando não é o detergente neutro, é o próprio sabão em barra neutro. Então vamos lá galera, vamos enxaguar aqui pra gente poder lavar ó. Agora vamos estar lavando o piso, pois é essencial manter o piso da gaiola limpo, pois é onde caem as fezes do pássaro. E agora família, eu vou desinfectar, mas isso aqui eu só faço a cada 2, 3 dias, eu não faço isso aqui todas as vezes que eu limpo o forro da gaiola. Então pra desinfectar família, eu uso um borrifadorzinho desse, coloco água sanitária nele galera, coloco um álcoolzinho 70, o detergentezinho neutro e completo com água família. Muitos de vocês já sabem aí, mas pra quem tá chegando agora, é uma novidade. Então ó, em seguida é só aplicar, não tem segredo galera. É muito bom vocês terem um borrifador desse em casa, pra estar higienizando aí tanto o piso como a gaiola também. Pois é muito bom família, muito prático e rápido, é só ir aplicando. Vou aplicar um pouquinho na bucha também aqui, pra dar uma enfergadazinha. Então agora eu vou passar a bucha de novo no piso aqui ó. Lembrando que esse procedimento família, como eu já falei, não faço direto. É a cada 2, 3 dias aí que eu gosto de fazer. É como um meio de prevenção família, que eu venho fazendo há muito tempo e graças a Deus tive bons resultados. Então galera, agora a gente vai enxaguar, caso vocês façam esse procedimento aí família, enxagoem bem tá? Pra tirar o excesso aí da água sanitária, pois pode intoxicar o pássaro de vocês. Família, agora eu vou colocar o coxuzinho de volta na gaiola, com sementes novas e limpas família. Pois é muito importante, tem uma boa mistura de sementes. Agora vamos colocar o piso, que já enxugou, tá completamente enxuto aí ó, a gente vai colocar. Calma aí, pronto galera, colocamos o piso, deixa eu travar aqui. Bebedor família, vamos colocar de volta também o bebedorzinho da gaiola. Pronto família. E agora galera, eu vou colocar umas frutazinhas aqui ó, tem o pepino e tem a laranja galera. Essas duas frutas o meu pega bastante, mas isso é de cada pássaro, possa ser que o de vocês já não peguem a laranja, o meu pega bastante. Então eu vou estar colocando na gaiola aqui. Ó família, como eu falei ó, só deu tempo colocar, ele já tá pegando a laranja aí ó. É as duas frutas que meu caboclo mais pega, é a laranja e o pepino família. Antes ele não gostava muito de tá pegando essas frutas que eu colocava, mas aí eu não parei de colocar. E ele acabou pegando e gostando, não parou mais família. Inclusive a laranja é uma das frutas que ele mais gosta. Então galera, a gaiolazinha tá higienizada, tudo limpinho, frutinha ali pra ele, já tá até pegando. Agora galera, eu vou dar uma voltinha com ele ali, vou levar ele ali no mato. Então já deixa o like galera, deixa o like pra não esquecer. Então galera, eu tô chegando já aqui no cantinho que eu gosto de ficar com eles. Tá ventando muito família. Não sei nem se vai prestar pra gravar alguma coisa aí. Então deixa eu pendurar ele aqui. Pronto galera. Vamos deixar ele quietinho aí, ó. Tá ventando muito família, ó. Tá balançando muito a gaiola. Esse é um dos motivos pelo qual eu não gosto de tá andando muito com meus pássaros à tarde. Então família, esse vídeo foi mais pra mostrar meu manejo aí. Vocês estavam me pedindo muito lá no Instagram. Então, não podia deixar de trazer galera. Eu gosto de andar mais com ele pela parte da manhã família. Inclusive com todos os pássaros. A melhor hora que tem de andar que eu gosto é bem cedinho família. Cinco e meia já tô no mato com eles. Na maioria das vezes quando eu chego no mato ainda é escuro família. Ainda tá escuro aí pelo fato de eu sair bem cedinho. Eu gosto de sair cedo galera, porque eles vêm o dia clareando no mato. Não gosto de andar com pássaros já à tarde. Tem gente aí que comenta que anda de seis e meia, sete horas. Galera, sete horas eu já tô voltando da campeada. Sete horas o sol já tá mais quente. Então eu já tô praticamente chegando em casa com eles. Pra mim a melhor hora que tem família é pela parte da manhã. Eu gosto muito de andar de manhãzinha. Mas claro, de vez em quando eu também ando à tarde aí. Quando tem um tempinho eu também gosto de trazer eles pela parte da tarde. Então galera, acabei de chegar com ele aqui ó. Como eu falei pra vocês, tá cantando muito aqui em casa. Não tá cantando bem no mato ainda, porque ele passou muito tempo parado. Mas como eu falei pra vocês aí, já tô voltando a mexer com ele. E tá dando bastante resultado família. Então é isso aí, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigado, tamo junto e é nóis. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.